E aí, galerinha do YouTube! Eu sou Micaela Ramos e hoje tô aqui no canal oficial da TV Antena 10 pra mostrar e contar uma novidade maravilhosa pra vocês. É que hoje a placa de 100 mil inscritos do YouTube chegou aqui na emissora. O YouTube, né, gente, que reconhece o esforço e a dedicação de criadores de conteúdo e como incentivo oferece prêmios a cada número específico de seguidores no canal. E hoje nós temos mais de 290 mil inscritos e somamos mais de 91 milhões de visualizações em nosso canal. Por isso, hoje nós somos o maior canal do YouTube do ranking das TVs do Piauí. E a gente tá muito feliz em poder compartilhar esse prêmio com todos vocês que acompanham nosso conteúdo pelo YouTube e assistem nossa programação pela TV. Muitíssimo obrigada por estarem conosco diariamente, ligadinhos na TV Antena 10, que é uma TV feita por e para vocês. E, ah, não esqueçam de continuar se inscrevendo, compartilhando e curtindo muito o nosso canal. Aproveita e deixa logo o seu joinha nesse vídeo, tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau!